Olá, estamos aqui em frente ao hospital de Maracanãú, na parte da emergência. Como nós podemos ver, no dia 23 de janeiro de 2018, o hospital, no caso a emergência e a urgência, elas foram transferidas para a UPA. E a população de Maracanãú quer saber o que de fato está acontecendo com a prefeitura em tirar a emergência daqui. Seria uma falta de responsabilidade, uma falta de gestão, ou realmente não sabe o que está fazendo? Porque depois que houve a morte daquele senhor e houve uma comoção geral, praticamente, mesmo que nacional, o prefeito Firmo Camussa, em vez de resolver o problema, resolveu fechar e transferir a responsabilidade daqui para a Pajussara. E quem pagou com isso? Foi a população. Hoje a população, para ser atendida na emergência do hospital, precisa sair daqui até a Pajussara. Até quando, prefeito Firmo Camussa? A população vai ter que pagar pelo senhor, por aquilo que o senhor fez, pela sua ineficiência, o povo quer saber. Se fosse o senhor que estivesse precisando desse hospital aqui, será que o senhor teria feito a mesma coisa? Então, essas são perguntas que nós queremos que o senhor se faça. E coloque a mão na sua consciência e veja que o fechamento da emergência desse lugar foi simplesmente um prejuízo à população de Maracanãú.